E aí E aí E aí E aí E aí E aí, meu caríssimo amigo Luigi Ardato, um bravíssimo ragazzo, mas não entro em este ambiente artistico, que é um grande letto escrito a mim, que eu penso. Essa é a música. Estefano Altamura e Raffaele Migliacci. É infelizzo, espéitamo che per la fina de Settembre, este novo simbolo de minuto. Compriamo il minuto, é um bellíssimo pezzo. Facciam mi amor? Certo! Certo!! É próxima vez que passará este período Sim, sim, sim É próxima vez que passará este período estivo Entre tantas horas e horas de sete E assim que dediqueremos a 60 graus Esta canção que seguramente entrerá Nosso ensino Um beijo para a renda 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 É ele já dá Um beijo para a renda Um beijo para a renda Um beijo para a renda